2021 está chegando! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Feliz ano novo! 2020 começou cheio de esperança e muitas expectativas, mas certamente foi um ano desafiador para todos nós. Fomos há 10 dias mais ou menos na nossa viagem para o Brasil. Brasil! Chegamos, Brasil! Chegamos! Começamos 2020 viajando para o Brasil com a ideia inicial de ficarmos apenas 3 meses. Mas por conta da pandemia, as velas precisaram ser ajustadas, pois o mundo estava vivendo um momento de muitas incertezas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos acelerar! Vai, Vento! Ajuda aí! Ô, Freire, o que é esse pessoal que te traz para velejar? Sem motor? Eu fiz um curso em Veneça. De gôndola! De gôndola! Como todo temporal passa, tivemos a oportunidade de fazer novas amizades que até então eram virtuais. Velejadas com os amigos não faltaram. Aproveitando o clima tropical do Brasil, fomos para a Angra dos Reis em pleno outono. Amanhã é meu aniversário e tem uma pessoa que veio visitar a gente. Nossa senhora, isso é de verdade. Essa é do que, amor? Sei lá, eu do que que eu sei. 3, queijo doze. Tá bom aí, Francisco? Tá bom ou não? É bom ou é pouco, só que tá bom ou é uma coisa divina. Não é a melhor pizza do mundo? Demais, demais. Vamos lá na Itália. Sem puxação de saco. Você não grita com o Freire, hein? Maravilhosa. Absolutamente perfeita. Você obedece ao Freire, não vai na contramão, não, hein? Ju, esse encontro nosso aí, a Tata tinha o espírito embutido de sargento. Aí ela se juntou agora com a Valkyria, botou roupa camuflada. Bate continência. Olha só quem eu encontrei, a Cris do SB Carô. A gente tá aqui no Bracuí, onde o veleiro dela fica. E é tão bom, né? A gente só se conhecia virtualmente. Eu falei, Tata, você existe! Eu sou de verdade, ela também. E em São Paulo, no Guarujá, tivemos a oportunidade de estar com a tripulação do Inaê 50. Vamos vender esse barco aqui no Brasil, velho? Não, não vendo. Esse barco aqui é de jeito nenhum. Eu sou de verdade, eu sou de verdade, eu sou de verdade. Teve também o desafio de iniciar no windsurf. Será que eu vou dominar isso aí? Vai. Não sei se vai ser hoje, né? Mas vai. Olha, ele me deu garantia que eu vou dominar isso, mas não garantiu que vai ser hoje. Depois de muitos tombos, eu acho que eu vou conseguir dominar o windsurf. É muito bom, né? Hã? Belejar é muito bom. Belejar é bom demais. Belejar é preciso. Belejar é preciso. Música Viajamos para a Turquia e conhecemos a encantadora cidade de Istambul. Fica assim, isso aqui é uma esquina, uma encruzilhada. E olha, são várias entradinhas, olha quanta coisa. E por aí vai, você vai andando, são várias ruas, tem de tudo. Música Estou me sentindo presa na polícia da Itália. A gente vai ter que fazer quarentena aqui, 15, 14 dias aqui. Você já viu aquela série da televisão? Aeroporto 24 horas. Aeroporto 24 horas. A gente vai ter que fazer do Covid. Ai, que emoção, gente. Estamos chegando aqui na Marina. Vamos ver o nosso barco. Depois de nove meses. Nasceu. Nossa, não dá nem para acreditar. Não dá nem para acreditar. Homem, sweet home. Homem, home, sweet home. Olha aqui. Estamos aí dentro do barquinho, olha aí. Aproveitamos nossa quarentena no barco para fazer algumas manutenções. Trocamos esse registro aqui, porque ele estava travado. Música Você não vai bagunçar de novo, não, né? Claro que não. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Domênico no comando e lá vamos nós. Pelo meio de Quioja. Música Vento é o que a gente mais gosta dessa vida. É vento. Eu venho e levo a gente para todos os lugares do mundo. Música Um momento bem tenso foi descobrirmos que tínhamos um rato a bordo. Topo a bordo. A gente vai comprar de tudo aqui para exterminar esse rato aqui. Pega a banana que ele comeu. Não consigo. Aí comeu a bananinha. Meu Deus, meu amor, Gil. Não, 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 não. Meu amor, filho, você sabe de novo. Fecha a porta. Pelo amor de Deus, amor. Pelo amor de Deus, fecha essa porta. Caralho, tu tá preso, filho da puta, tá preso lá. Tá lá, filho. Olha, mãe, é um rato grande, hein? Não é grande o bicho, hein? Fecha a porta. Olha lá, tá ensinando a pia lá. Jesus amado. Fecha, fecha. Gente, é muito grande. É grande. Jesus é grande. Fecha essa porta. Amor, amor de Deus, fecha essa porta. Vai lá. Pega, 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 pega ele. Amor do céu, amor do céu. Eu não dou conta. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que é que isso seja o negócio? Ai, do céu, mãe. Ai, eu tô com medo. Ai, eu tô com medo de queijo. Ai, pegou. Ai, que bom. Ai, que bom. Ai, é com medo de queijo. Ele tava no grande apanando. Ele não tava na banana, não. Ainda ele saiu vivo dessa. Final feliz. É pra todo mundo. O balde eu comprei no chinês. Paguei um euro no balde e vou jogar fora. O balde, tá doido? O rato já saiu nadando, pareceu um motor de polpa. O papelão pareceu um motor de polpa. Ele olhava pra você e foi assim. Que horror. Pronto. Tudo a posto. Andiamo com dor no coração. Vamos ao Brasil. Vamos torcer pra que esse COVID termine de uma vez por todas. E antes de voltarmos ao Brasil, fizemos uma parada na Turquia. Cá estamos nós, na Turquia, aqui de novo, num restaurante. Olha que legal. Vou mostrar umas coisas pra vocês aqui. 2020 não foi o ano que havíamos planejado. Mas ele nos desafiou e nos mostrou que, na dificuldade, podemos enxergar um lado mais forte, mais amoroso, mais humano, mais alegre, mais companheiro, mais solidário e até mais otimista. Se já tínhamos a certeza de que o tempo é precioso e, diferente da conta bancária, onde você sabe o seu saldo, o saldo do tempo aqui na Terra nós não sabemos. 2020 só nos reforçou que hoje é o dia pra darmos o nosso melhor. Hoje é o dia pra nos amarmos. Hoje é o dia pra dizermos o quanto amamos nossos entes queridos. Hoje é o dia pra sermos gratos pela vida. Hoje é o dia. Feliz 2021! Feliz 2021!